Essa canção que nós vamos fazer aqui agora As mulheres, por favor, fiquem de fora Porque meu papo agora é com os homens Meu papo é com os caras Meu negócio é com os caras E com os cachaceiros Tô dizendo Silêncio Ô senhor maluco Deixa eu tocar a musiquinha, deixa E se eu não deixar, filho? Ai eu choro E se eu deixar, filho? Eu fico feliz Vem comigo assim, todo mundo Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Aqui em Sergipe tem muito cachaceiro Que já tá comendo água não, gritão Cadê o meu filho? Oi Vamos embora Eu sou cachaceiro Cadê os cachaceiros? Como é que é? Eu tenho das cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Eu tô pra trás É tudo dormindo Vai, tudo dormindo Vem na rocha